Não é tentar de tudo que vai levar você pra nada. Não é tentar de tudo que vai fazer você conseguir que quem você ama pare de beber. Porque nem tudo é positivo. E a coisa errada é a marcha ré da mudança. Então são as coisas certas que importam. E quem tentou de tudo, quem diz que tentou de tudo, prova que não fez a coisa certa porque não sabe o que fazer. Porque não tem como ter feito de tudo. Porque não entende o processo da mudança como ele é. Porque é a mesma coisa que fala o seguinte, Vitor, eu já tentei de tudo, é a mesma coisa que falar o seguinte, imagina uma música, tem várias notas musicais. Um instrumento musical tem várias notas, um piano, um violão, tem várias notas musicais. Pra você tocar uma boa canção, uma música bonita, não adianta você tocar todas as notas de uma vez só, de todo embaralhado. Não, você tem que tocar a nota certa, no intervalo certo. Às vezes o que você tem que fazer é apertar várias notas ao mesmo tempo. Outras vezes você tem que fazer um silêncio pra que a música fique boa. Você entende? É a mesma coisa pra fazer quem você ama parar de beber. Você precisa entender como tocar essa música, como apertar os botões certos pra causar essa mudança.